Olá Gabriela e olá também pra você que está em casa, ligadinho aqui na tela da TV Vitoriosa. A semana continua com muitas informações e é hora de ficar bem informado com destaques do V9. Vamos agora para o nosso primeiro destaque do dia. Os estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiados pelo programa Pé de Meia, começam a receber a quarta parcela do incentivo de R$ 200 a partir de hoje. O pagamento é referente à frequência às aulas no mês de abril. A chamada poupança do ensino médio será depositada até o dia 1º de julho, conforme o mês de nascimento do aluno, na conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome do estudante. Os depósitos do Pé de Meia são feitos na conta digital aberta pela Caixa Econômica. Agora a gente vai falar sobre o ensino médio. A aprovação da reforma do ensino médio pela Comissão da Educação do Senado representa mais um passo para mudanças bastante significativas, não apenas na rotina de profissionais da educação e de alunos, mas também para as famílias desses estudantes e para a comunidade. Para que seja de fato implementado e garanta qualidade e equidade na educação, será necessário o empenho e articulação dos entes federados, assim como da comunidade escolar e das universidades, visando a formação de professores para o novo currículo. Há a possibilidade de essa carga ser ampliada progressivamente para 1,4 mil horas, desde que levando em conta os prazos e metas estabelecidos no Plano Nacional de Educação, respeitando uma distribuição que seja de 70% para a formação geral básica e 30% para os itinerários formativos, disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo a serem escolhidos pelo estudante nos três anos da etapa final da educação básica. Vamos agora para o nosso último destaque do dia. No Dia Nacional do Diabetes, comemorado hoje, os cardiologistas chamam a atenção para complicações cardiovasculares que o diabetes não controlado com medicamentos, atividades físicas e alimentação saudável pode causar. Entre elas, é citada a hipertensão, infarto do miocárdio, angina de peito, acidente vascular cerebral e aneurisma vascular. Segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com cerca de 16,8 milhões de doentes adultos entre as idades de 20 e 79 anos, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões. Mas e aí, quer continuar bem informado? Então acesse o nosso portal de notícias, o v9vitoriosa.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Esses foram os nossos destaques de hoje, Gabi. Legenda Adriana Zanotto